Será? Para entregar esse troféu, quero convidar, que eu sei que ele está presente, quero convidar o deputado federal, Frank Aguiar, venha ao palco, por favor. Ele vai fazer a entrega dessa premiação. E a vencedora é... Milena! Vai lá, vai lá, vai lá. Ela é uma bonequinha. Ai, meu Deus. Frank Aguiar está conosco? Já chegou? Não? Não? Oh! Então eu vou entregar. Pode? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Então, precisa. Uhul! Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses pequenos que hoje já estão no caminho do Senhor. Quer falar alguma coisa, Vi? Eu agradeço em primeiro lugar a Deus. E em segundo lugar, minha família que sempre me educa nos caminhos de Deus. Eu não tenho palavras do que dizer. Uhul! Linda, parabéns, Milena. Aplausos